Daqui a pouco a gente vai ter guerra com os robôs, mano. Essa é a minha... Eu não duvido nada, cara. Você já viu aqueles negócios lá da Boston Dynamics? Os robôs que ficam falando? Não, nem quem fala que anda, dá pirueta, corre... Eu vi uns vídeos aí até de um robôzinho com uma arma estar em cima, tá ligado? Uns bagulhos muito loucos. Cara, a gente tá fudido, mano. Imagina drone. O drone que é um negócio pequenininho, pode andar em velocidades absurdas, você coloca uma pistola lá... Uma bomba. Ou uma bomba, e aí vem um enxame de drones patrulhando com um megafone assim. Vão para suas casas, agora vocês estão sob o domínio de tal cara, tá ligado? E aí o que você vai fazer? Você tem que entrar em guerra? E aí como que você vai entrar em guerra contra um monte de drone armado que pode vir do nada, vir de cima, vir de baixo? Como que você vai brigar? Você vai atirar em um e outro, mas você vai acabar sendo pego, né? E essa é uma realidade que não tá longe de estar vindo à tona. É perigoso, cara. É perigoso. É perigoso. A questão é que, tipo, tem muitos poderes, né? Tem muita gente querendo controlar o mundo. Não é só um cara só, tá ligado? Então eles ficam brigando entre si. E eu acho que isso dá um... Ganha tempo pra gente, tá ligado? É. Porque... Sei lá, o Estado americano não vai deixar um... Só um, sei lá, um bilionário maluco dominar os Estados Unidos. Os caras têm caça, bomba atômica, tem a porra toda, né? E tem o serviço de inteligência, o cacete. Então, eu acho que os Estados, querendo ou não, por mais que eu odeie o Estado, os Estados são uma segurança pras pessoas nesse sentido. Porque eles já têm... Eles têm o poder, né? O maior poder que existe no mundo é o poder do Estado, eu acho. Mas é eles que dão uma freada também nesses malucos que ficam pensando em fazer coisas aí que muito louca, né? Porque a gente tá conversando aqui, nesse exato momento, pode ter um cara criando lá mais de 10 mil drones aí já com bomba, já, e deixar tudo preparado lá, tá ligado? Fazer um teste, os caras quatro. Pode estar acontecendo, mano. Será que as próximas guerras vão acontecer de robô contra robô, tá ligado? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Ainda não, né? Acho que ainda não. Porque, por exemplo, a Rússia, a Rússia com a Ucrânia lá, eu acho que a gente pode tirar uma base, mais ou menos. Porque a Rússia não mostrou o poder de fogo dela real. Ah, sim. Né? Não. Mas mostrou também muito equipamento lá que, tipo, cara, depravadaço. Tipo, muito mal cuidado, muito antigo. E não sei se você viu também. Tinha reportagem de tanque de guerra da Rússia, tipo, parando no meio do... Antes de chegar lá. Eu vi que acabou a gasolina lá dentro da época. É, muito zoado. Os negócios tudo meio antigos. Eu acho que a gente ainda não tá nesse naipe. Nesse nível, né? Ou os países, né? Tipo, Estados Unidos e Rússia, eles podem já ter um equipamento muito foda. Os Estados Unidos eu acredito que tenha, mano. Uns bagulho muito louco, tá ligado? Uns dronão. Pô, se uma empresa lá tem, um robô que anda e caramba. Uns caça muito foda, entendeu? Só que eles não mostraram isso ainda pro mundo. Eles podem ter, mas tá guardadinho lá. Só numa questão... Até pros inimigos não saberem também, né? Exatamente. Só pra, mano, em caso mesmo muito foda liberar. Sim. Tá ligado? Eu acho que eles querem mostrar pro mundo que a potência maior que eles têm é a bomba atômica. É que é, né? Entendeu? Só que eu acho que, mano, já tem coisa pior, cara. Pior do que bomba atômica? Ah, velho. Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim, velho. É que a bomba atômica é muito destrutiva, né? É muito. Você evapora uma cidade e se você jogar cinco bombas atômicas no país, você acaba com o país inteiro. Então. Sim. Se você jogar uma, acaba, né? Só com a radiação e o caralho que vai acontecer. Você pode acabar até com o mundo inteiro, na verdade, né? Sim. Só que, cara, eu acho que pode ter alguns outros tipos de arma que são até mais foda, tá ligado? Uma arma mais foda seria um vírus, né? Exatamente. Exatamente. É. Você entendeu qual que é a fita? Sim. Você libera um vírus aí num país, você vai acabar com o país silenciosamente, tá ligado? Sem ter uma puta de uma estrutura no solo, né? Mudar com a nossa... Porra, pode mudar até com o eixo do nosso país aí, do nosso mundo, né, caralho? Sim, o problema do vírus é que hoje o mundo tá muito globalizado, né? Então você soltar um vírus muito foda aí, qual a chance dele não te atingir também, né? Então, mano, é muito louco, tá ligado? Talvez... O que aconteceu com a China, com essa porra desse vírus aí, poderia ser até um teste dessa porra, tá ligado, mano? Pra ver realmente como seria a repercussão. Isso aí que você falou aí é foda, porque o vírus você não vai atingir somente o seu inimigo, né? Você pode trazer pra dentro da sua... Do seu população, vai atingir todo mundo no vírus. Mas, mano, mas foi muito engraçado, tipo, a China ter o vírus e já ter a cura. Tá ligado? E tão pouco tempo, manja, mano. Foi muito, assim, meio que a China já tava esperando da merda e eles já estavam preparados já pra vender a cura. É, tem muita notícia aí que tinha um laboratório lá, ninguém nunca descobriu exatamente se saiu desse laboratório. E nem vai descobrir. Teve um cara que pegou, morreu, um dos primeiros, um dos pesquisadores que trabalhava lá, um dos primeiros a pegar ali, foi falar, não, isso aí tá acontecendo, tá? Morreu, deram um calabouca nele, o máximo. Mano, é muito louco, é muito louco, é muito louco. A gente tem medo da bomba atômica, sim, porque ela tem que ter medo, né, mano? Porque ela é destrutiva pra porra, né? Mas tem muita coisa aí que pode ser foda. Imagina esse... Isso aí que você falou, mano, imagina ele tá na sua casa e você tem que fazer um toque de recolher porque tem um drone na sua rua. Imagina, seria assustador, né? Você acha que a humanidade ia se revoltar, rebelar e tentar destruir os caras? Ah, com certeza, pique filme mesmo, tá ligado? Também acho. Lógico que vai, mano. Também acho. E também é difícil, é muita gente também, com 8 bilhões de pessoas a gente tem aí no planeta, é difícil só controlar essa força. Eu acho que a gente tem uma força, inclusive eu acho que a gente tem uma força tão grande que a gente só não acorda pra usar ela, tá ligado? Não usa. É que, assim, a gente tá... Pra nossa saúde até mental, principalmente o brasileiro, né? A gente tem aquela rotina que a gente tem que acordar, trabalhar, né? Aí ir pra academia, voltar pra casa, cuidar da família, né? Então fica naquela... Roda de hamster. São poucas pessoas que querem sair disso pra... Pô, mano, eu vou lutar contra... Vamos pra cima, tá ligado? Só os mais revoltados mesmo, assim, tá ligado? Tem um pensamento... Os mais doidos, mano. Os mais doidos. Só que a gente tem um poder gigantesco, né? E por isso que eu acredito que os governos mesmo, assim, tops de linha, como os Estados Unidos, né, cara? Eles não podem ser radical e já impor essas coisas. Tem que ir soltando devagarzinho, mano. E os caras estão soltando devagarzinho. Vai soltando um videozinho aqui que já tá produzido. Solta um dronezinho pra fazer uma entrega, né? Como a gente já tá vendo. Já tem, já tem pra caramba. Já tem. Já tá fazendo entrega. Porra, vamos colocar um dronezinho pra fazer um patrulhamento. Ele já faz um patrulhamento e vai soltando. Aí a população vai se acostumando. Quando você vai ver daqui a pouco, irmão, vai ter robô na sua rua aí, ó, controlando, tá ligado? Pior que, cara, eu não acho maluquice o que você tá falando, não, viu? É, mano. Eu acho que é algo bem... É que nós dois é bem louco, né, mano? Eu só não fui cancelado ainda, mas tá... Sim, sim. Mas, cara, é muito real isso, tá ligado? É realzaço, mano. Mas, por outro lado, também eu quero essa tecnologia. Eu quero um drone entregando coisa pra mim, tá ligado? Exatamente, mano. Por quê? Porque tá sendo entregue devagarzinho e eu também quero, caralho. É, tipo, imagina, pipipi, vai chegar aqui tua pizza fresquinha bem mais rápido do que chegaria... Já pensou? É foda, eu gostaria, tá ligado? É muito louco, mano. Por isso que eles vão conseguir, né? Imagina, por exemplo, cara, você... Porra, mano, tô... Cara, eu tô num carro lá no Uber, tô sendo sequestrado no Uber. E um drone passa e ele consegue identificar o que tá acontecendo dentro do carro. Com, sei lá, uma visão que consegue ler os ocupantes do carro e ele consegue identificar que tem alguém no porta-mala. E aí já para o carro e salva uma vida. Verdade. Eu não ia querer ter uma porra dessa? Eu também. Porra, pra caralho, velho. É big film, mano. Passa aquela luzinha vermelha, zzzz, no carro, sabe tudo que tem dentro do carro, tá ligado? Sim. E a gente já tem essa tecnologia. Quando você vai pro... Você vai pegar um aeroporto, sua mala passa por onde? Por aquele raio. É, o raio-x, né? O raio-x, então... Por que a gente não pode colocar essa tecnologia num drone aí que vai analisar os carros? Pode, total. Que achou suspeito. Eu tava vendo um vídeo que os caras conseguem, pelo Wi-Fi, saber onde você tá na casa, só conectando no Wi-Fi. Onde tá o seu posicionamento na casa. Sim, sem você tá com nada. Só as ondas do Wi-Fi que ficam batendo em você. Ele consegue ler o padrão das ondas e saber exatamente onde você tá, só com o Wi-Fi. Só de você ter o Wi-Fi ligado. Então, aí você tem o Wi-Fi ligado na sua casa, você tem um policial que coloca um puta de um óculos, puf, aquele óculos ele vai conseguir fazer a leitura do posicionamento de todo mundo que tá na casa. Aí tá tendo um sequestro dentro da casa, ele já sabe onde tá a vítima, onde tá os ladrões, não tem como o cara se esconder. Já entra com o drone pela janela, pum, 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 mata os ladrões. Acabou, acabou. Tanto pro bem, mas também pode ser pro mal. Esse é o problema. Também pode ser um governo ditador que quer acabar com todo mundo que é dissidente, põe essa porra da tecnologia pra ver. Ih, olha lá, esse cara tá fazendo umas paradas esquisitas. Vai lá, o drone mata também e controla a população. Vai usar pra roubar também, né? Porque não vai ter um doido que vai pegar, vai dar um tiro naquela porra, vai pegar, vai levar pro laboratório, vai estudar tecnologia e vai fazer um igual, mas pro mal. Sim. E aí, fudeu. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. E aí, fudeu.